Música Pois é, meus consagrados, eu não preciso nem falar no quão especial é essa data de hoje, especificamente dia 1 do 10 de 2020, né? Fala aí, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E eu imagino que vocês devem estar se perguntando Gabi, você não tá postando no canal errado? Você abandonou o Crash Bandicoot Brasil? E a resposta pra isso... A resposta pra isso é não Como muitos de vocês já devem saber, hoje marca a data de lançamento aí do game Crash Bandicoot 4 It's About Time Provavelmente o jogo mais aguardado de toda a franquia E eu decidi aproveitar pra fazer um videozinho aqui no meu canal principal Pra levar a galera que não conhece ainda o meu canal secundário direto pra lá Pois é, caso vocês não saibam, esse aqui não é o meu único canal, meus consagrados Eu também sou um dos dois donos do canal Crash Bandicoot Brasil Junto com o meu querido amigo Puma E eu devo dizer que estamos extremamente hypados pra data de hoje Então, nada é melhor do que levar uma galera direto lá pro nosso canal Do que trazer um conteúdozinho de terror como vocês tanto gostam aí Só que desta vez o nosso querido marsupial favorito Pois é galera, hoje é o dia do Crash Bandicoot se fuder também Pra entrar naquela moda daquela lenda urbana de todas as cópias do Mario são personalizadas E também todas as cópias do Sonic são personalizadas Obviamente que o Crash não poderia ficar de fora Então hoje veremos alguns vídeos aí da minissérie Todas as cópias de Crash Bandicoot são personalizadas Pra quem não sabe exatamente do que se trata Basicamente é uma lenda urbana que diz que cada cópia desses jogos especificamente São personalizados de acordo com a pessoa que está jogando E eles se adaptam e mudam e acontecem umas bizarris pra cada pessoa diferente Por isso que existem inúmeros vídeos no YouTube de inúmeras pessoas relacionadas a essa lenda urbana Então, vamos ver do que se trata Every copy of Crash Bandicoot is personalized E eu acabei de me tocar de uma coisa Eu esqueci meu headset Muito bem galera, isso aqui basicamente se trata de 3 vídeos aí relativamente curtos, tá? Dois deles são de aproximadamente 2 minutos e um deles é de 10 minutos, tá? São de youtubers diferentes, mas ouvi falar que é bom, tá ligado? Me indicarem, tá? Porque é bom Vocês me indicam a Sonic.es, é porque é bom, tá ligado? Nossa, que nostalgia Ai, que nostalgia dessa tela Bom, como vocês já devem saber O Crash era o mascote não oficial do Playstation 1 E já começamos com a abertura Ih, já deu merda Eu ia falar que a gente ia começar com a abertura do Crash Bandicoot 1 Musiquinhos, caralho, A4 Mas parece que deu merda Deu bosta, né Crash? Tô ligado que deu merda Você só se fode mesmo Mano, eu ficava repetindo essa abertura no PS1 Só pra ficar revendo isso toda hora, tá ligado? E quando aparecia a tela do Playstation era aquele alívio Falando, caralho, mano O jogo funfou, velho Ih, foda-se Bora jogar CTR a noite inteira nessa porra Tô em Story 2 até o cú fazer bico Tá, tem uns sons, acho que a pessoa tá tirando e colocando o CD What the fuck? Ok Esse Crash tá um pouquinho cheirado, né? Nossa A música da Sleeper Climb não tinha música melhor pra colocar, né meu consagrado? Tem um texto em japonês embaixo que eu não sei o que tá escrito Se alguém souber, comenta aí embaixo porque eu não faço ideia Tá, isso é bizarro Se isso acontecesse eu ia ficar com medo Parece aquela tela secreta do Sonic CD Não é gore, não é macabro Mais Caralho Tá Tá Isso foi bizarro E começou o segundo vídeo aqui, meu consagrado Começou já o segundo vídeo aqui Tá, aquilo eu não esperava, tá ligado? Eu disse que eles sonhiam de droga Que porra de fase é essa, velho? Tá, pelo que eu vi nas coisas que tão aparecendo em cima Dá pra ver que o indivíduo tá jogando a versão prototype do jogo, tá ligado? Meu Crash tá girando feito um imbecil Parece que tem umas nozes embaixo Olha lá, ó Os negócios de cima é tipo do protocolo Caralho, o maluco tá peidando o Crash pra cima, velho E foda-se Sabe o que eu acho? Isso aqui tá parecendo aquela fase deletada lá do... Eu ia falar que isso aqui tá parecendo a fase deletada do Crash 1, aquela fase da cachoeira Que algumas pessoas devem saber do que se trata Foi uma fase que foi tirada do jogo final Bem interessante essa parada, mas... Ao mesmo tempo eu acho que não é Porque tá de veras bizarras aí Nossa, a câmera meio que travou, né Crash? O que a câmera travou? Ele quer que você vá pra lá, tá ligado? Vai voltar pro mapa? What the fuck? Isso não foi aqui não! Isso não foi aqui não! Eu espero pelo menos É, não foi aqui não, definitivamente Tá, provavelmente esse cara deve estar jogando numa espécie de emulador O que é meio difícil, né? Como que a ROM vai se adaptar ao jogo? É, até... É possível, né? O que eu tô falando? E ainda tá na tela de pause Você vai selecionar o mapa ou você vai ficar aí? Eu sei que o vídeo tá rolando porque ainda tem os efeitos de tela, tá ligado? Efeito de jogo de PS1 retrô na TVzona tubona gostosa Apareceu Tá, sumiu tudo Ok GG, maravilha O que ele tá tentando fazer? Tá tentando girar, enfim Nossa, parece que ele tá puto, não parece? Parece que ele tá com uma cara de putaço Ou é impressão minha? Será que é só a iluminação que tá meio zoada? Eu não sei, mas enfim Ele tá numa fase que não existe no jogo final, obviamente E agora a pedra não droppou Que porra é aquela? Parecia uma aranha, velho Olha! Ou ele tá no Donkey Kong No primeiro Donkey Kong, tá ligado? Tá lá o Donkey Kong jogando as pedras e ele é o Mauro Tentando salvar a Tauna, tá ligado? A princesa Peach ou sei lá que porras Ah, tá Não, interessante Bacana Cheitou e foda-se Essa versão aí não é nem prototype Essa versão é a versão que tá na cabeça da pessoa que tá fazendo o jogo Nem existe ainda Agora ele não consegue subir Se fudeu, otário Tá, isso é bizarro Eu gosto desse tipo de coisa Quando eles inventam, assim, umas fases diferentes Ou pode ser que seja real As bolas tão virando umas coisas meio... Bizarras, né? Tão se fundindo Parece duas bolas de boliche fazendo fusão do Dragon Ball Tão com os anéis de potara, tá ligado? Tá, o Crash, ele tá lá no fundo Nossa, achei que a pedra ia cair em cima dele Vai rir pra caralho, velho Senhoras e senhores Crash deixou o recinto Foi embora mesmo Caralho Ele foi embora Foda-se E voltou Cara, eu gosto quando eles fazem esse tipo de coisa Eu acho do caralho, velho Mas será que esse cara vai conseguir passar? Não é tão difícil assim, não É, agora com as duas bolas É meio difícil você pular nas duas bolas, né? Isso não pegou bem Tá, ele tá... Ele tá travado no mesmo lugar Fiquei curioso pra ver o que vai acontecer Mano, deve ter alguma coisa muito bizarra ali em cima, tá ligado? Só que o cara é burro O cara não consegue fazer nada, mano Tá, pelo menos ele conseguiu se matar Já ajuda Ele vai spawnar de volta no mapa Aê E as vidas não dropam Não sei se vocês perceberam isso Mas as vidas não dropam, meu consagrado As vidas não Caralho, que barulho de bosta As vidas não dropam As vidas continuam A mesma Ah, legal Ele consegue girar na pedra Se ele pular e girar Acho que dá bom, né? Olha eu Debatendo com um cara Que nem tá ouvindo, tá ligado? Aí a câmera travou de novo Aí, destravou A câmera do Crash é um bagulho meio surreal, né? Por que você não pula nessa bosta, velho? Isso é muito burro, cara Puta que pariu Ó a pedra Ah, é pedra Eu achei que era uma criatura andando Quando eu mostrou a câmera lá em cima Mas é a pedra com a textura toda fudida, velho Ah, agora a vida baixou Eu fui refutado A vida zerou agora A vida foi pro zero, meu nobre Fudeu Só no passinho da rabiola, meu nobre Só no passinho da rabiola E foda-se Não tem altura pra pular em cima Ele não vai conseguir Nossa, eu sempre acho que é no meu PC Eu já fico em choque Eu já falo, beleza O que que deu errado? Esse som é o som oficial de Deu merda pra caralho, tá ligado? Deu bosta, velho Deu bosta pra cacete, velho A gente ainda tá na metade do vídeo 5 e 8 de vídeo, velho Tá, o cara... Ixi, ele morreu mesmo Caralho Crash is dead Crash está morto, velho Creepypasta pronta aí pra você, velho Reiniciou de novo Tá porra! Caralho, tira essa boca daqui, velho Olha a cara desse filha da puta Tá, ele foi pra outro lugar agora Nossa, ele foi embora de novo Para de ir embora, pelo amor de Deus Mano, isso aí tá parecendo Tá parecendo uma fase Que eu acho que também foi deletada Só que tá bem diferente, tá ligado? Não parece a caverna Que o Cortex acha os cristais No começo do Crash 2, brother? Parece muito, cara Olha, ele corre na tela Volta, corre, volta Esse cara nem... Nem esse cara sabe o que tá acontecendo Nem ele sabe o que tá fazendo, velho Foi embora de novo Cara, tá parecendo Uma fase que foi deletada E parece também a fase do Koala Parece uma mistura de tipo Quatro lugares diferentes Que eu consegui pensar, tá ligado? Olha Ele tá indo por trás Ele tá indo ali por trás, velho Ó Ah, essas plataformas não são difíceis de pular Legal que a lava tá parada Gente, não existe Nenhuma fase assim no Crash 1, tá? Só pra deixar claro pra vocês Então o cara que fez isso aí Ele fez o dever de casa Ah, ele tá na lava! Agora que eu vi Ele tá no fo... Ele tá dentro do fo... Será que ele foi pro inferno? Será que é uma... Uma metáfora? O Crash morreu tantas vezes Que ele ficou preso no limbo limboso Agora ele tem que ir pra terra E puxar o demônio de volta pra terra Pra escapar Quem é velho vai lembrar desse filme, né? Nick, um diabo diferente Vixe, mano Ah, esse filme é brota Mas assim, acho que no filme Ele tá tentando pegar o irmão dele, né? Não sei nem por que eu tô falando isso O Nick tá tentando pegar o irmão dele no filme Ô porra de barulho Vai dar pau assim na casa do caceta, mano Tá, vai Vai pras plataformas Só vai, fio Tô ficando agoniado Ah, tá! Esquece o que eu falei Ah, faz o que você tava fazendo Que é melhor, tá ligado? Ainda tá com três vidas, pelo menos Não dá pra sair daí Dá pra ver que tem alguma coisa ali no fundo Uma espécie de textura bugada Não sei se é uma parede Ou parece uma iluminação Parece uma passagem não renderizada Mas ele consegue ir por baixo, pelo menos Agora, boa sorte pra saber onde você tá, meu nobre Boa sorte Eu tô ouvindo os passinhos dele bem baixo Ele tá voltando agora Mas isso é meio bizarro Você acha que enquanto o som vai abaixar Vai dar um jumpscare, tá ligado? Olha, parece que tem uma cara bizarra do lado esquerdo Mas são só cristais Parece uns dentes do demônio, velho Tá, ele vai ficar preso aí o dia inteiro, mano Vai ficar preso o dia inteiro, hein Não vai fazer nada Não vai fazer nada, meu nobre Caralho Faz alguma coisa, mano Cheetah, velho Uso o super giro Tá ligado? Cheetah, mano Aquela macaca Cheetah, velho Faz qualquer coisa Tá, eu confesso que isso é bizarro Mas não é assustador É só bizarro, tá ligado? Já pensou? Você mete a cópia do Crash 1 no PS1 E você vê esse monte de merda Você conhecer no jogo, tá ligado? Ô Crash, sai da minha tela, por favor Sua cara me deixa meio desconfortável Quando você tá tão perto de mim Ele não vai sair dessa Se fudeu, mano Vixe Maria É, eu acho que ele realmente ficou preso, galera Ele não vai conseguir fazer muita coisa além disso não, velho Eu acho, né Pode ser que chegue no final e tenha um plot twist? Não sei Pode ser Não é mesmo? Eu não sei de nada Vamos ver Ok, tá vindo girando no foda-se Eu acho que esse cara tá meio bêbado, velho Acho que ele cheirou pó de giz, tá ligado? Ele cheirou pó de giz Bebeu uma farinha láctea com água benta E tá louco, velho O cara tá alucinando, tá louco Tá fazendo um monte de bosta Eu sei lá, velho Agora esse cara tá massacrando o botão de giz Tentando fazer qualquer coisa Tá preso Não vai conseguir mais jogar Crash Não vai jogar, né Não vai jogar Não consegue, né Não consegue Volta pro mapa, pelo amor de Deus Ficou preso de novo É Ele é um idiota Muito bem Chegamos aqui no terceiro e último vídeo Chamado Cavern.mp4 Tá ligado? Esse vídeo aqui ele tem quase 2 minutos de duração E eu já gostei pra caralho dele Porque ele tem uma versão alfa do Crash 1 aí Aquela fase lá das cavernas Que deve ser bem conhecida Tá vendo? Essa é uma das fases deletadas Que ficou sumida Mas olha que bizarro O Crash ele tá coletando várias frutas, velho Olha Tá coletando abacaxi, fruta 1 Pode ser laranja, mexerica, maracujá E agora ele gira nas frutas E elas não saem, tá ligado? Tá, essa é a fase deletada É parecida com a fase deletada Mas não é exatamente a fase deletada, tá? Isso aqui Isso aqui não é Tá ligado? Pelo menos eu acho que não, né Tá, ele chegou no fim do túnel, literalmente Ai, caralho Tá, ele foi pra Ele foi pro limbo Ele foi pra dentro do VHS Da fita K7, tá ligado? Ih, foda-se Foi pra dentro da fita Oi, Crash Tudo bom? Caralho, tá todo brilhoso Eita porra Ai, caralho Tá alto pra cacete essa merda Calma Tá, morreu O que? Ok 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 Eu achei que não ia sair nada disso Mas o final me deixou com arrepiado Confesso Ok, eu sou obrigado a admitir Que esse Cortex me deixou trincado Tá ligado? Nos outros dois vídeos Tipo, ok Tá ligado? O primeiro foi de veras bizarro Lembrou bastante a tela secreta do Sonic CD O segundo O cara cheirou pó de giz Farinha lá Que tinha água benta Sei lá o que mais Mexerica espremida no cu Tá ligado? E o cara ficou louco E ficou jogando E não sabia o que fazer Mas eu gostei do design das fases Foi algo realmente misterioso Especialmente a última A última foi a mais da hora Disparado, tá ligado? Porque Cara Você pega abacaxi, mano Você coleta as frutas Aí você toma um susto E o Cortex tem a vingança dele Parabéns Cortex wins, mano Esse Cortex vermelho eu confesso O Cortex do primeiro Ele já era bizarro, mano Agora desse jeito aí Vai tomar no cu, né, jogo? E esses foram todos os vídeos A respeito de todas as cópias Do Crash Bandicoot Serem personalizadas Que eu encontrei na internet Eu sei que não tem muitas ainda Eu incentivo para que tenham mais Especialmente se for parecido Com a última e com a primeira, tá ligado? Mas aí O que você achou desses vídeos? O que você achou desse vídeo? Você curtiu? Você achou legal? Então faz o seguinte, mano Hoje eu não vou pedir pra você Se inscrever aqui não, brother Se inscreve lá no meu canal secundário Crash Bandicoot Brasil E fica ligado Porque se você tá vendo isso aqui Na noite do dia 1 A gente tá em live Jogando o Crash Bandicoot 4 No lançamento, tá ligado? Então se você quiser ver tudo A respeito do game A gente vai fazer um detonado Posteriormente, depois Logo no dia seguinte Do lançamento Então corre lá Se inscreve lá Que é capaz de você ainda Me pegar ao vivo Beleza, meu brother? E aproveita e dá uma passada lá Pra gente trocar uma ideia Porque essa live vai ser Provavelmente a live mais especial Da história desse canal, cara Então não fica de fora Porque essa data será histórica, beleza? Dito isso Espero que vocês tenham curtido A gente se vê então Lá no Crash Bandicoot Brasil, galera Um beijo pra vocês Falou Até mais E tchau Tchau